Agora sim! Vai começar essa porcaria! Agora que já chegou todo mundo, então vamos começar a Comédia Calibar! Você tá de vale, fruta! Fruta! Forte! O que é que acha, Hírio? É o Branca! Brasil! O único brasileiro do Street Fighter! É que no Brasil todo mundo é assim, né? É gente, parece um monstro, tá raro, tá choque... Ah, vai tomar um c... Tá um ratão que é nele, Rio! Não! Ah, Duque, que eu toco! Não entendi, mano, qual é? Ô, Rio! O quê? Você tem Twitter? O quê? Twitter! Aquele negócio do sucesso da internet, você sabe? Eu não tenho computador! Pobre! Rio! Se eu te contar uma piada e você achar engraçada, você dá a Raduc? Tá bom, eu dou! O quê que a prostituta caônia falou para o Ciclope? É... É... Eu não sei! ARADUC! 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 Centro-evitaminado Milani Yahoo! Pokémon! Vai! Eu sou o Pica-Berda! Eu mando a Tremenda! Eu pego as criadas! Eu vou comer o P... Eu sou o Pastor Netalhadora! Jesus Mão! Vai! Vai! Jesus Mão! Jesus Mão! Eu vou te matar! Vou comer muita coisa! Vós... Tois! Aí sim, hein Jesus Mão! Meu filho, é que eu estou precisando trocar a minha Mercedes! Amém! Eu amo você, Florzinha! Agora eu vou te plantar e você vai crescendo e se multiplicar! Aqui eu vou fazer o meu campo de futebol! Vocês estão ligados, seus guiados? Aqui eu vou comer! Ah, 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 ah! Muito bem! Ai! Ai, para! Atenção! O uso deste medicamento pode causar dependência! Ai, para! Você não entende! Você não sabe! Não sabe! Não é culpa minha! Nasci assim! Não sabe! Tira a chelpa! Tira a chelpa! Atenção! 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 Tira a chelpa! Atenção! Acende tudo! Acende tudo! Tira a chelpa! Tira a chelpa! E Mãe Tira Este é o moleque Tiraq Tugem Sabe porquê a desta nova? Tuaq 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 Ahahahahaha 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 Esse coitinho acorajado Botando o boi Vai bater o record Porra de cá Tem que ter nada de cegado Tem que ter tudo esse coitinho Joga água fria Joga água fria Joga água fria Joga água fria Caralho Cabebuer Finalmente desmiordou Ahahahahaha 5 Yeah A questão é a questão é trecdad Tá, não, eu não amo Porque ainda, percebe que a gente éramos Eu e aiana Lam carries amor rabbit 3 Eu e o Hal Será de xash É rosa know O homem está na rua, é rosa, todo mundo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ele não fala, Checeiro. É muito pecado, é muita perversão. Eu preciso ter mais potência, Checeiro. E foi, Nicky Dimmo. Matatuto, matatuto. Vamos na rua, ti da nigga, vamos na rua. Eu quero, ti da nigga, ai, 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 ai. Ela tá na rua lá. É o seguinte, rapaz Eu quero falar com você Que história é essa de amorzinho Coração, pirulito, calça colorida Que você toca rap e rock Que diabo tem rap e rock Rock feliz, rapaz Eu vou te mostrar que felicidade, seu fela Mas Bob, você não pode fazer isso com a família gay start, meu Oh, coração, coração pra você Coração? Ah, você já acaba de rock e rock nacionais Eu vou mostrar o que é coração pra você Ei, Bob, o que você está fazendo? É o dente maluco, rapaz Dente maluco Meu Meu Puta falta de Reblastas Onde o Carimbau apresenta Jailsonia Versus Almancio Silva Você é um c*** O Brasil é uma merda Eu vou comer a tua mulher Eu vou bater nos seus filhos Eu vou pegar a sua escava de dente e enfiar no meu c*** Estou de saco cheio de brasileiros falar Que quando ganha é Jesus Tudo é Jesus Eu quero é que Jesus vai tomar no medo Não mexe com o cheio de s*** Não mexe com o cheio de s*** Aqui é o sniper, irmão É, realmente o Carimbau não estava enganado Esse aqui não é a boba cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau